Em abril de 2021, aconteceu uma das maiores vendas de skins entre brasileiros, onde o ex-colecionador top 1 do Brasil, GuiTW, vendeu uma AK661 para o HK por 37 mil dólares. E agora que se passaram 8 meses, a mesma AK foi vendida por 60 mil dólares, meus amigos. Um lucro de 23 mil dólares, ou aproximadamente 130 mil reais, apenas por segurar uma skin de CSGO, 8 meses no seu inventário. Será que vale ou não vale a pena investir em skins de CS? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês quais são os maiores segredos de investimentos de skins de CSGO. Se inscreve no canal e aguarde os próximos vídeos. Um abraço, falou!